Música Cheguei minhas joias! Tudo bem com vocês? Minhas queridas crocheteiras e meus queridos crocheteiros Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa Trabalhada em ponto pipoca Pra você que curte bolsas Tá chegando o verão Você que vai pra praia Você que tá preparando um mostruário pra vender Aí no verão Essa bolsa é fácil de fazer Muito rápida Econômica Você gasta muito pouco pra fazer uma bolsa dessa E eu tenho certeza que você vai gostar Já vou pedir minhas joias Aquele gostei que eu sempre peço E se você ainda não é inscrito Se inscreve agora no canal E ativa o sininho pra receber notificações De todos os vídeos Anota na sequência a lista de materiais E vamos pro passo a passo Para a aula de hoje eu vou usar 3 tons de azul Do barbante Apolo da Círculo Eu vou usar o azul mais escuro 2775 Vou usar um tom intermediário Que é o 2194 E vou usar um tom bebê Que é o 2012 Aqui eu vou usar 3 cores Porque eu quero mesclar as cores da minha bolsa Mas se você quiser fazer De apenas um tom Um novelo do barbante Apolo É o suficiente Pra você fazer aí Uma bolsa Eu vou usar agulha para crochê Número 3,5 milímetros Uma tesoura para corte dos fios E hoje eu vou usar A etiqueta de couro vegano De 4 furos Essa de 4 furos é excelente Pra colocar em bolsas Se você quiser fazer A encomenda das tuas etiquetas Aqui na descrição do vídeo Tem o link Onde está escrito Abre aí NED e PANDEAR E você faz a encomenda Das tuas etiquetas Com a tua marca Todos os materiais Círculo O Apolo A agulha para crochê E a tesoura Você encontra Em todos os armarios do Brasil E também Nas lojas online Parceiras da Círculo Agora que você anotou Todos os materiais Vamos pro passo a passo Nós vamos começar Confeccionando Nossa bolsa Pelo fundo Fazendo aí Um quadrado Portanto Esse quadrado É o que vai determinar A largura Da tua bolsa A gente vai Confeccionar o quadrado E depois eu vou Passar aí As dicas De quantas carreiras Você vai aumentar Pra fazer o tamanho Da sua bolsa Desejada Então nós vamos Começar com o azul Mais escuro Fazendo aqui Seis correntinhas Duas Três Quatro Cinco E seis Se você quiser fazer O anel mágico Também pode Fechei na primeira Correntinha Com um ponto Baixíssimo E aqui nós vamos Fazer quatro Grupinhos De três pontos altos Começando assim O nosso quadrado Subo Uma Duas Três correntinhas No mesmo espaço Mais dois pontos altos Um E dois Formamos o primeiro Grupo Agora eu faço Duas correntinhas Na sequência Três pontos altos Um Dois E três Para cada cor Nós vamos trabalhar Três carreiras Uma Duas correntinhas Um ponto alto Dois E três E três Você pode também Usar aí As sobras De fios Que você tiver Em casa Fazer uma bolsa Super colorida Que vai ficar Legal também Duas correntinhas E mais três Pontos altos Um Dois E três Aqui nós formamos O começo Do quadradinho Da vovó Normal Como todos Os que a gente Começa E esse gente É praticamente Um quadradinho Da vovó Sendo que Na terceira carreira Nós vamos fazer Ela em ponto Pipoca Lacei o fio Não vou fechar Com ponto Baixíssimo Lacei o fio Faço Um ponto alto Fechado junto Na terceira Correntinha Agora nós vamos Para a segunda Carreira Em cima desse ponto Fechado junto Eu já vou Produzir um leque Subo Uma Duas Três Correntinhas Coloco mais Dois pontos altos Um E dois Aqui eu já tenho O primeiro lado Do leque Faço Uma Duas Correntinhas E mais Três pontos altos Um Dois E três Temos aqui O primeiro leque Faço uma correntinha De separação Laço o fio Vou pro próximo espaço Um ponto alto Dois pontos altos E três pontos altos Duas correntinhas Um ponto alto Dois pontos altos E três pontos altos Nós temos o segundo leque E eu vou produzir Uma correntinha Mais um leque Nesse espaço Uma correntinha Mais um leque Nesse espaço E eu volto No final da carreira Cheguei no final Da segunda carreira Produzi os quatro leques Agora nós vamos fechar A carreira E nós já vamos partir Pra fazer uma carreira De ponto pipoca Faço uma correntinha Conto Uma Duas Três Na terceira correntinha Eu fecho com ponto baixíssimo No próximo ponto Pegando só A alcinha de trás Mais um ponto baixíssimo No próximo ponto Eu faço Um ponto baixíssimo Pegando a alcinha da frente E a alcinha de trás Nesse caso aqui No último ponto do leque A gente já vai subir Três correntinhas Que é o primeiro ponto E não no meio do leque Como a gente está acostumado Lacei o fio Independente desse primeiro ponto Eu vou produzir Uma pipoca Aqui dentro do leque Um ponto alto Dois Nossa pipoca terá Quatro pontos altos Três E quatro Larguei o fio E pego No primeiro ponto Dos quatro Puxo a laçada Faço um ponto baixíssimo E volto dentro do leque Faço mais Um ponto alto Você vai observar Que é independente Da pipoca Nós temos um ponto alto No começo E um ponto alto No final Agora eu faço As duas correntinhas Que separa o leque Mais um ponto alto E faço a pipoca Independente do ponto alto Depois desse ponto alto Eu faço mais quatro Um Dois Três E quatro Pontos altos Aqui nós temos Cinco Você vai pegar No segundo ponto Deixa esse do meio Pega no segundo E puxa a laçada Fechando os quatro Pontos da pipoca E eu volto No primeiro ponto Do leque Aqui da base E ponho mais Um ponto alto Eu vou explicar Pra não ficar Confuso Ó Nós temos um leque De pipoca Sendo que nós temos As três correntinhas A pipoca De quatro pontos Mais um ponto alto Duas correntinhas Um ponto alto A pipoca De quatro pontos Mais um ponto alto Uma correntinha De separação Aqui nós temos O espaço do meio Então você vai pegar Um ponto alto No último ponto Do leque Fazendo a base Da pipoca E dentro do espaço Quatro pontos altos Um Dois Três E quatro Larguei o fio Venho aqui Ó Deixo esse ponto Vou no segundo Pra fechar Os quatro pontos Da pipoca Fechei Faço um ponto alto No ponto De base Do outro ladinho Do leque Ou seja Gente Antes da pipoca Teremos um ponto alto E depois da pipoca Também teremos um ponto alto Uma correntinha Vou lá no próximo leque Eu conto aqui ó Um Dois No terceiro ponto Um ponto alto E agora eu faço a pipoca E agora eu faço a pipoca De quatro pontos Um Dois Três E quatro Larguei o fio Pego os quatro pontos Da pipoca Fecho com um ponto baixíssimo E um ponto alto No meio do leque Terminamos a primeira pipoca Uma Duas correntinhas Um ponto alto Independente E mais quatro Da pipoca Um Dois Três E quatro Larguei o fio Pego os quatro pontos Da pipoca Faço um ponto baixíssimo E ponho mais um ponto alto No ponto do leque De base Olha só como ficou Então nós temos um leque De pipoca Fica dessa forma E eu vou trabalhar Em toda a volta Vou fazer mais um Uma correntinha No próximo ponto Eu conto sempre Um Dois Três No terceiro Um ponto alto No meio do espaço Quatro pontos Um Dois Três E quatro Larguei o fio Larguei o fio Pego os quatro pontos Puxo a laçada Fecho num baixíssimo E mais um ponto No ponto alto De base Fizemos a pipoquinha Do meio Uma correntinha Conto novamente Um, dois, três E vou produzir A mesma coisa Nos quatro cantos Fazendo os leques De pipoca Vou dar toda a volta Volto pra gente Encerrar a carreira E já trocar A cor do fio Chegamos no final Da carreira Trabalhei os quatro Leques de pipoca Mais as pipocas Do meio Uma correntinha Agora E eu venho aqui Em cima Fecho com um ponto Baixíssimo E uma correntinha Vou cortar o fio Lembra que eu falei Cada cor Nós teremos Três carreiras Aqui eu vou puxar Esse fio Até chegar no meio Da correntinha Puxei pra lá Puxo aqui por trás Já vou te ensinar Como você já vai Arrematando Esse fio Nas outras carreiras Eu não preciso mais Fazer isso Trouxe o fio Aqui pro meio Vou dividir Ele Três pra um lado Três pro outro Pego na correntinha Do meio Passo novamente E aqui Eu vou fazer Dois nozinhos Um E dois E aí Eu ainda não corto Esse fio Agora nós vamos Entrar com a cor Vinte e um Nove e quatro Que é o azul Intermediário Na cor Que a gente vai Aqui no degradê Eu vou amarrar O fio aqui no meio Justamente onde Eu fiz o arremate Puxei o fio Vou dar dois nozinhos Um E dois Aqui agora Gente Essa etapa É a etapa Do tijolinho Tá? Nós vamos fazer Duas carreiras Apenas de grupinhos De três pontos altos Eu já venho aqui Já puxo o fio Subo três correntinhas E aqui nós vamos Produzir um leque Um ponto alto Mais um Dois Com as três correntinhas Nós ficamos Com três pontos altos Duas correntinhas De separação Um ponto alto Dois E três Olha só Fizemos o primeiro leque E agora a gente segue No tijolinho Uma correntinha Eu venho aqui Nesse espaço Entre uma pipoca E outra Você vai ver Que tem um ponto alto De um lado Um ponto alto Do outro Aqui no meio Um ponto alto Dois Deixa eu fazer novamente Dois E três Uma correntinha Vou no próximo Um ponto alto No próximo espaço Dois Dois E três Uma correntinha No meio do leque De pipoca Eu produzo novamente Um leque Um ponto alto Dois E três E três Duas correntinhas Um ponto alto Dois Dois E três E assim E assim eu vou fazer Em toda A volta Agora Uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Um leque E eu já volto No final da carreira Chegamos no final Da carreira Uma correntinha E eu vou encerrar Na terceira correntinha Com um ponto Baixíssimo Um ponto Baixíssimo Na alcinha De trás Do próximo ponto Mais um Baixíssimo Na alcinha De trás Do próximo E no meio Da correntinha Um ponto Baixíssimo Nós faremos Agora Mais uma carreira Igual Apenas de tijolinho Uma Duas Três correntinhas Dois pontos altos Para iniciar O primeiro lado Do leque Com as três Correntinhas Nós ficamos Com três pontos altos Duas correntinhas Mais três pontos altos Um Dois E três Depois Depois do primeiro Leque Uma correntinha No próximo espaço Três pontos altos Um Dois E três Olha como ficou Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Dois Três E três No próximo espaço Uma correntinha E três pontos altos Um Dois E três Uma correntinha No próximo espaço Um Dois E três Duas correntinhas Mais três pontos altos E eu vou fazer Dessa mesma forma Em toda Volta Vou mostrar Para vocês Terminei o leque Eu vou fazer Essa mesma base Uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Leque Eu vou fazer Em toda Volta E na próxima carreira A gente já vai voltar E fazer o ponto Pipoca Cheguei no final Da carreira Olha como ficou E nós vamos encerrar Aqui agora Uma correntinha Eu vou na terceira Fecho com um ponto Baixíssimo No próximo ponto Só a alcinha de trás Um ponto Baixíssimo E no terceiro ponto Eu pego a alcinha de trás A alcinha da frente E fecho com um ponto Baixíssimo Agora é a carreira Da pipoca Em cima aqui Já desse terceiro ponto Um Dois Três Eu já subo Três correntinhas Para fazer o ponto Que fica antes Da pipoca Dentro do leque Quatro pontos altos Um Dois Três E quatro Larguei o fio Pego no quarto ponto Aqui ó Fecho Os quatro pontos Da pipoca E no meio do leque Um ponto alto Novamente Nós fizemos aqui Um ponto alto Antes E um ponto alto Depois da pipoca Uma Duas correntinhas Que separa o leque Um ponto alto Que é o ponto Independente E mais quatro Um Dois Três E quatro Larguei o fio Larguei o fio Pego os quatro pontos Da pipoca E fecho Com ponto baixíssimo Volto no ponto De base Do leque E faço Um ponto alto Novamente Aqui gente Nós temos Um ponto antes E um ponto Depois da pipoca Duas correntinhas Um ponto alto Antes A pipoca De quatro pontos E o ponto alto Depois Fizemos aqui O primeiro leque De pipocas Uma correntinha E eu vou lá Para o próximo espaço No ponto alto Antes do espaço Eu faço Um ponto alto Dentro do espaço Quatro pontos Um Dois Três E quatro Larguei o fio Pego os quatro pontos Fecho a pipoca E um ponto alto No ponto de base Fizemos aqui Fizemos aqui A primeira pipoca Da lateral Uma correntinha Vou para o próximo espaço Um ponto alto Antes No ponto alto De base Quatro pontos Dentro do espaço Um Dois Três 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 E quatro Larguei o ponto Fecho nos quatro pontos Da pipoca Com um ponto baixíssimo Volto no ponto de base Um ponto alto Fizemos a segunda pipoca Da lateral Faço uma correntinha Vou no próximo espaço Um ponto alto No primeiro ponto Dentro do espaço Deixa eu fazer novamente Um ponto alto No primeiro ponto Dentro do espaço Quatro pontos altos Um Dois Três E quatro Larguei o fio Fecho nos quatro pontos Da pipoca Com um ponto baixíssimo E um ponto alto No próximo ponto de base Fizemos a terceira pipoca Uma correntinha Vou no próximo espaço Um ponto alto Antes da pipoca Dentro do espaço Um Dois Três E quatro pontos altos Larguei o fio Pego nos quatro pontos Fecho com um ponto baixíssimo E um ponto alto No último ponto De base Nós já temos aqui Uma lateral De ponto pipoca Olha como fica E aqui eu vou produzir Dentro do leque Uma correntinha Um Dois Três No terceiro ponto Do leque Um ponto alto Dentro do leque Quatro pontos Um Dois Três E quatro Larguei o fio Pego 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 os quatro pontos Fecho com um baixíssimo E mais um ponto alto Dentro do espaço Fizemos aqui um ponto alto Antes Uma pipoca E um ponto depois Duas correntinhas Um ponto alto Independente da pipoca Quatro pontos para a pipoca Um Um Dois Três E quatro Larguei o fio Pego os quatro pontos Fecho a pipoca E mais um ponto alto No leque de base E assim eu vou trabalhar Em toda a volta Agora fazendo as pipocas Da lateral Depois o leque Depois na outra Mais o leque E eu volto no final Da carreira Para a gente trocar o fio E já entrar com o azul Mais claro Olha só pessoal Cheguei no final Da terceira carreira De pipocas Olha como está ficando lindo Aqui eu vou cortar o fio E da mesma forma Que eu fiz com o azul escuro Eu vou trazer com um ponto Baixíssimo até o meio E já vou fazer o arremate Como eu falei para vocês Eu cortei o fio Conduzi ele até aqui o meio E fiz o arremate Agora eu venho com a cor Vinte e doze Que é o azul bebê O mais clarinho E vou fazer do mesmo jeito Então pessoal Como aqui é a mesma sequência Eu não vou precisar fazer Para que o vídeo não fique Muito longo Então o que é que nós vamos fazer aqui Leque De três pontos altos Aí uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Três pontos altos Você vai fazer Igual a esse azul aqui Duas carreiras de tijolinho E depois uma carreira De pipoca E eu vou voltar aí Mostrando para vocês Como é que vai ser O fundo dessa bolsa Para a gente medir E saber se a largura Já está boa Para a gente subir O corpo da bolsa Ok Então segue aí Duas carreiras de tijolinho E uma carreira de pipoca Voltei pessoal Para mostrar Que eu fiz as duas carreiras Do ponto tijolinho Com o azul mais claro E agora nós vamos produzir A carreira do ponto pipoca Igualzinho A que nós fizemos Na carreira anterior Terminei pessoal A terceira sequência De cores Aqui fiz a última carreira Que é a terceira Do ponto pipoca E agora eu vou mostrar Para vocês Como essa bolsa Vai se formar Nós vamos dobrar Da seguinte forma Olha só Você vai dobrar Desse jeito aqui E aqui é a largura Do fundo da bolsa Tá Nessa medida aqui Nós já temos aqui 32 a 33 centímetros Que eu acho que já é um fundo Que eu acho que já é um fundo Bem legal para uma bolsa Se você quiser ela mais larga Você vai fazer aí Mais uma sequência de cores Eu vou dar sequência na bolsa Com essas três sequências Que no caso nós temos Três, seis, nove carreiras Aí para você saber Qual é a largura da bolsa Que você quer Você vai medir De um leque a outro Que está dando aqui 32 centímetros Que quando a gente dobrar Para subir o corpo Da bolsa Ela vai ficar Nesse formato Subindo aqui E vai ficar Uma largura legal Agora para subir O corpo da bolsa Nós vamos trabalhar Em apenas dois leques Eu vou marcar aqui Onde eu terminei A carreira E onde eu arrematei O fio Um ganchinho E eu vou dobrar No que eu dobrei Eu vou lá do outro lado E vou também colocar Um outro marcador Ou seja Nós ficamos aqui Com duas pontas Uma e duas Esses dois leques Ele vai se manter Agora nós vamos trabalhar Em carreira circular Quando a gente chegar Nesse leque da lateral A gente vai matar Esse leque Ele não vai ter mais E esse outro lado Também não vai ter mais O leque Então nós vamos continuar Na mesma sequência Agora eu vou entrar Com o azul mais escuro Começando aqui A sequência de cores Eu vou tirar o ganchinho Aqui E vou amarrar o fio Do mesmo jeito Onde está O final da carreira anterior Amarrei com dois nozinhos E agora nós vamos fazer A sequência De ponto tijolinho Que é três pontos altos E uma correntinha Começando com o leque Uma, duas, três correntinhas Mais dois pontos altos Mais dois pontos altos Formando o início do leque Uma, duas correntinhas Um ponto alto Dois E três E vou seguir na sequência Gente, ó Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Tudo igual Dois E três Ok Eu vou seguir nesse ponto Até chegar nesse leque aqui Quando chegar nesse leque Eu volto Para mostrar para vocês Como que nós vamos fazer Segue só na sequência De uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Três pontos altos Até chegar no leque Segui fazendo ponto tijolinho Cheguei aqui nessa lateral Desse leque Eu vou fazer nesse último espaço Antes do leque Três pontos altos Um Dois E três Lembra que eu falei Que esse leque Aqui agora vai deixar de existir Então o que é que eu faço Sem correntinha nenhuma Eu laço o fio Venho no meio do leque E faço apenas Um ponto alto Não faço mais nada Sem correntinha nenhuma Laço o fio Pulo o leque Já vou para o primeiro espaço E faço três pontos altos Um Dois E três Olha só Ele vai ficar assim Curvado E você já percebe Que vai começar A subir O corpo da bolsa Agora eu vou seguir Na sequência Deixa eu recapitular Para vocês Fiz três pontos altos Um ponto alto No meio do leque E mais três pontos altos Do outro lado Sigo aqui na sequência Uma correntinha Três pontos altos Um Dois E três E assim eu vou até chegar No outro leque Que está o marcador Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Dois E três Vamos seguir fazendo Chegando no marcador Eu volto com vocês Chegamos no marcador Aqui do leque Nesse que está marcado Eu vou tirar E aqui nós temos O leque normal Um ponto alto Dois E três Duas correntinhas Um ponto alto Dois E três E três E eu volto E eu volto a colocar O marcador Para saber que aqui Tem leque Sobre leque Em todas as carreiras E sigo agora Novamente Apenas tijolinho Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Dois Dois E três Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Dois E três E vou seguir fazendo Até chegar nesse leque E volto para fazer Com vocês de novo Cheguei lá de novo Gente No próximo leque Como eu falei Para vocês Depois do ganchinho E aqui É a mesma coisa Que eu fiz Desse lado Tá Vou no último espaço Três pontos altos Um Dois E três Não faço correntinha Laço o fio No meio do leque De pipoca Um ponto alto Não faço correntinha Pulo a pipoca Vou no próximo espaço E faço Três pontos altos Um Dois E três Ele vai ficar assim mesmo Com o bocado É dessa forma E aqui agora Eu sigo normal Uma correntinha Três pontos altos Até chegar No final da carreira Onde nós iniciamos Com o leque Deixa eu fazer Esse último ponto alto E sigo Gente Encerrando a carreira Até chegar aqui E eu volto Para a gente iniciar Mais uma carreira Cheguei no final Da carreira E eu quero mostrar Para vocês Que ele começa A se curvar Aqui nessas duas laterais Que é exatamente Onde vai subir O corpo da bolsa Ou seja A gente aumenta Aqui o leque E aqui a gente Diminui E ela vai subindo Reto Eu já ensinei Uma bolsa Para vocês Mais ou menos Nesse estilo Aqui uma vez No canal Que foi com dois Quadradinhos No fundo Agora a gente Está fazendo Com apenas um Aqui eu vou Encerrar novamente A carreira Uma correntinha E fecho Com um ponto Baixíssimo Na terceira Correntinha Vou tirar O marcador Porque a gente Vai produzir Um leque Aqui no meio E vou com um ponto Baixíssimo Pegando a alcinha De trás De cada ponto Por que que eu Pega a alcinha De trás Para não ficar Marca grosseira Aqui Fica bem delicado Cheguei no meio E vou começar De novo Outra carreira Três correntinhas Um ponto alto Eu tenho dois pontos Mais um ponto alto Três Duas correntinhas Novamente Um ponto alto Dois E três Vou colocar Um marcador Para você saber Que aqui Vai ser sempre Leque Sobre leque E vou descer Aqui gente Agora fazendo Tijolinho Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Dois E três Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Dois E três Eu vou seguir Até chegar Nessa curva Aqui E volto Para mostrar O que nós vamos Fazer aqui Nessa lateral Segui fazendo Pessoal Cheguei na curva E uma coisa Que eu quero Que vocês observem Olha só Nós temos Esse ponto alto Aqui Se eu contar Voltando Até o leque Do início Da carreira Eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Tijolinho Aqui nós vamos Contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E aqui eu venho Fazer o último Também para Completar oito Uma correntinha E antes do ponto alto Eu tenho um espaço Um ponto alto Dois Dois E três E aqui sempre Antes do ponto alto Você vai ter Sempre oito Tijolinhos Em todas as carreiras Eu tinha oito Na carreira de baixo Agora eu tenho Oito na carreira De cima Lacei o fio Venho aqui No ponto alto Vou pegar por baixo Em relevo Por baixo Do ponto alto Da lateral Lacei o fio E vou pular Esses tijolinhos E vou no próximo espaço Um Dois E três Olha só Como já fica Gente Você vai sair De um lado Para o outro Então aqui pessoal Eu fiz No último espaço Três pontos altos Em cima do ponto alto Um ponto relevo E no outro espaço Três pontos altos E eu vou seguir Agora do mesmo jeito Uma correntinha E sigo fazendo Um ponto alto Dois E três Eu vou dobrar Para vocês perceberem Que já está subindo A bolsa Olha como ela já fica Já ganha profundidade Agora eu vou subir Uma correntinha Três pontos altos No marcador Eu vou fazer Leque sobre leque Vou descer Com o tijolinho Até chegar Na outra lateral Segui fazendo Cheguei no marcador Vou tirar o marcador Aqui E vou fazer O leque Onde estava o marcador Uma correntinha Um ponto alto Dois E três Uma Duas correntinhas Um ponto alto Dois Sempre que você chegar No marcador Você vai tirar O ganchinho E vai fazer Leque sobre leque E colocar O ganchinho De novo E agora eu vou descer Na lateral Fazendo só Tijolinho Uma correntinha No próximo espaço Um ponto alto Dois E três Eu vou dar sequência Quando chegar na curva Eu volto Para fazer de novo Com vocês O ponto alto Segui fazendo E nós vamos contar De novo Para você não ter erro Na carreira anterior Antes do ponto alto Eu tenho Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito O leque Aqui em cima Eu tenho de novo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Leque Chegou a hora De fazer O ponto alto Aqui da lateral Fiz os três pontos altos O próximo espaço É o ponto alto Eu laço o fio Sem correntinha Venho por baixo Do ponto Faço Um ponto em relevo Não faço correntinha Laço o fio Pulo esses três Já vou no primeiro espaço Que está lá Do outro lado Ó E faço Três pontos altos Um Dois E três Olha como ficou De novo Nós fizemos Três pontos altos Um ponto em relevo E mais três pontos altos E eu vou seguir Fazendo o tijolinho Até chegar No marcador Uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Três pontos altos Até o final Da carreira Essa terceira carreira Agora É a terceira carreira É a carreira De pipocas E a gente vai fazer O mesmo trabalho Vai fazer o leque De pipoca Vai descer Essa carreira Aqui Chegando na curva Você vai fazer Uma pipoca Desse lado Um ponto em relevo E uma pipoca Do outro lado Aqui eu vou Na mesma sequência Deixa eu tirar O ganchinho Lembra que a gente Fez aqui Nas carreiras Anteriores Um ponto baixíssimo Depois Mais um ponto baixíssimo No próximo ponto E no terceiro Nós pegamos As duas alcinhas Da frente Uma Duas Três correntinhas E eu vou Produzir a pipoca Aqui no meio Um ponto alto Dois Três E quatro Largo o fio Pego os quatro pontos Fecho a pipoca Com um ponto baixíssimo E um ponto alto No meio Do leque Duas correntinhas Um ponto alto E os quatro pontos Da pipoca Um Dois Três E quatro Larguei o fio Pego os quatro pontos Fecho a pipoca Com um ponto baixíssimo E um ponto alto E um ponto alto No leque de base E eu vou seguir fazendo O mesmo trabalho Que eu vim fazendo Desde o começo Uma correntinha Um ponto alto Na base Quatro pontos altos No meio No meio No meio do espaço Um Dois Três E quatro Largo o fio Pego os quatro pontos Puxo a laçada Fechei a pipoca E um ponto alto E aqui eu vou descer Gente Independente do leque Nós teremos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Pipocas E eu volto Para a gente Fazer a parte Da curva Segui fazendo Pessoal Fiz aqui As oito Pipocas Depois do leque Chegamos na parte Da curva Aqui ó Fiz a última pipoca No último espaço Laço o fio Sem correntinha Venho aqui Por baixo Do ponto alto E faço Ponto relevo Sobre ponto alto Em relevo Olha só Feito isso Eu viro o trabalho Já vou aqui ó No cuidado Para não colocar Nesse espaço Tá Já laço o fio Já vou para o próximo espaço Um ponto alto Sobre o ponto alto E aqui a pipoca Um ponto alto Dois Três Quatro Larguei o ponto Pego o quarto ponto Da pipoca Puxo a laçada E um ponto alto Na carreira de base Agora o que eu faço Vou seguir aqui ó Fazendo Oito pipocas Até chegar No ganchinho Cheguei no ganchinho Eu vou produzir O leque de pipocas Vou descer Com mais oito pipocas Desse lado E já volto aqui Nessa outra lateral No ponto alto Para mostrar para vocês Como nós vamos fazer Antes eu quero mostrar Como está ficando Aqui ó Ponto relevo Sobre ponto relevo Uma pipoquinha Do lado E uma pipoquinha Do outro Eu vou seguir fazendo E volto com vocês Lá do outro lado Ok pessoal Segui fazendo aqui As oito pipocas Nessa lateral Fiz o leque De pipocas Desci com oito pipocas Nessa lateral E chegamos Como eu falei Na parte da curva Você vai sempre contar Depois do leque Você terá Oito grupinhos Ou então Oito pipocas Até chegar No ponto alto Não pode passar De oito Senão vai estar errado Tá Então aqui ó Duas Quatro Seis Oito O próximo ponto É o ponto em relevo Que está aqui Na lateral Fiz o ponto Em relevo Vou virar o trabalho E já vou direto Pro espaçozinho Aqui ó Já fazer a pipoca Um ponto alto No ponto de base E quatro da pipoca Um Dois Três E quatro Larguei o ponto Peguei os quatro pontos Fecho num ponto baixíssimo E um ponto alto No pontinho Da carreira De base Eu já tenho A primeira pipoca E eu vou seguir Fazendo As sete Que faltam Até chegar No final Da carreira Cheguei no final Da carreira Já arrematei Aqui agora E eu vou mostrar Pra vocês Como está ficando Nossa bolsa Então nós temos Aqui ó Em todas as carreiras Quando não é a pipoca É o tijolinho Então vamos contar Leque Aí eu tenho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito pipocas Chegamos no ponto alto Aí eu viro o lado Conto de novo Duas Quatro Seis Oito Leque Duas Quatro Seis Oito Ponto alto Duas Quatro Seis Oito O leque Quando é pipoca Nós teremos oito pipocas Quando é tijolinho Nós teremos aí Oito tijolinhos Olha como já vai ficando Linda a nossa bolsinha O que eu vou fazer agora Trocar o fio Vou colocar o azul Médio Aqui no meio E vou fazer As duas carreiras Do tijolinho Da mesma forma Com vocês Prendi o fio azul Aqui novamente Pessoal Uma coisa que eu queria Falar pra vocês A profundidade Da nossa bolsa Será medida Nessa ponta Aqui Tá Então nós vamos Seguir fazendo Até dar A altura da bolsa Que nós queremos Aí você vai me perguntar E essa ponta Professor Como que nós faremos Quando nós atingimos Aqui a altura Da bolsa A gente vai trabalhar Só numa lateral Indo e voltando Até ela terminar Reta E do outro lado Também a gente vai seguir Fazendo as diminuições Até chegar No tamanho Desejado Ok Aqui nós vamos Fazer normal Leque Sobre leque Uma Duas Três correntinhas Dois pontos altos Que essa carreira Agora É a carreira Do tijolinho Ok Três pontos altos Duas correntinhas E mais Três pontos altos Um Dois E três E três Uma correntinha No próximo espaço Que é entre uma pipoca E outra Três pontos altos Um Dois E três E três E aqui gente Não tem mistério Você vai seguir fazendo Uma correntinha Três pontos altos Até chegar Nesse ponto alto Aqui Onde nós teremos Oito Tijolinhos Eu vou fazer Essa sequência Até chegar aqui E vou guiar vocês Pela carreira inteira Para que vocês façam Completa Segui fazendo Eu tenho novamente Depois do leque Os oito grupinhos Cheguei no ponto alto Lacei o fio Ponto relevo Sobre ponto relevo Tiro dois Tiro dois Virei para a outra lateral E sigo direto Para o espaço Fazendo Três pontos altos Um Dois E três E novamente Olha só O ponto relevo Sobre ponto relevo E novamente Nós teremos aqui Oito grupinhos Um leque Desci do outro lado Oito grupos De três pontos altos Ponto em relevo Virei para o outro lado Oito grupinhos Cheguei no final Da carreira Vou recomeçar A carreira novamente Vou fazer Duas carreiras De tijolinho E uma carreira De pipoca Sempre obedecendo Que entre O ponto alto Da lateral E o leque Nós teremos Oito grupos Mais oito As quatro laterais Com oito grupos Eu vou fazer Aqui a sequência Inteira De duas carreiras De tijolinho E uma carreira De pipoca E volto E volto Para a gente Colocar A outra cor Então pessoal Terminei a sequência Do azul médio Aí obedecendo Sempre A sequência Da regrinha De oito Entre o ponto alto E o leque Sempre oito grupos Eu vou colocar Agora Do mesmo jeito Obedecendo Aí a mesma regra O azul Mais claro Vou fazer Mais uma sequência E aí eu volto Para a gente Medir Essa profundidade Para a gente Saber se já está Na altura certa Da bolsa E aí a gente Partir Para o acabamento Das laterais Fazendo as diminuições Até chegar No formato Que a gente quer Olha só pessoal Terminei Mais uma sequência Do azul claro Como eu falei Para vocês E nós vamos Medir agora Para saber Se já está No tamanho legal Então aqui Na largura Da nossa bolsa Nós temos 33 centímetros Ela ficou Na largura E aí De profundidade Como eu falei Que a gente Vai seguir Pela ponta Do leque Nós temos Aqui 31 30 centímetros De profundidade Eu acredito Que seja Um tamanho bom Se você quiser Ela mais profunda Você faz Mais uma sequência Mas eu acredito Que depois Esse crochê Ele vai ceder Um pouco E aí ela vai Esticar bastante Já está Num tamanho padrão Um tamanho legal Aqui As dicas São as seguintes Lembra Que no começo Na base Nós fizemos Três sequências Ó Uma Duas Três Ou seja Nove carreiras De fundo E no corpo Da bolsa Também Nós fizemos Aí três sequências De tons De azul Mais nove carreiras Aí nós vamos Contar Do começo Nós temos Três Seis Nove Doze Quinze E dezoito Carreiras Agora eu vou Fazer aqui Umas diminuições Aqui numa lateral Pra que ele Fique reto Desse lado Depois eu vou Mostrar pra vocês O que foi que eu fiz Aqui Como eu fiz E eu já venho Ensinando a vocês Na outra lateral Então pra que fique Bem prática a aula Eu vou fazer Uma parte E volto Mostrando pra vocês Como ficou E a gente aprender Juntos A outra Olha só pessoal Como eu combinei Com vocês Eu fiz aqui Uma lateral As diminuições Então nós temos Aqui Uma Duas Três Quatro E cinco Carreiras De diminuições E já deu Assim Muita profundidade Na bolsa Agora eu vou Ensinar pra vocês Como nós vamos Fazer Do outro lado Ok Então eu vou Virar aqui Porque a gente Vai começar Desse lado De cá E o que eu Vou fazer Eu vou Prender Aqui nós Terminamos Com o azul Mais claro E eu vou Prender o azul Aqui mais escuro Tá Nós vamos Prender aqui No meio Do leque Você observa Que eu prendi Aqui A gente fez Pro lado De cá Eu vou Prender o fio Aqui no meio Com dois Nozinhos Igual Um lado E o outro É tudo Preso No mesmo Leque Olha só Aqui eu vou Fazer três Correntinhas Uma Duas Três No próximo Espaço Eu faço Três pontos Altos Deixamos Para trás O leque Não vai ter Mais o leque E você vai Perceber Agora Que já Começou A ficar Retinho Também Igual Ao outro Lado Olha só E eu vou Descer Aqui na Lateral Fazendo Ainda Os oito Grupos De três Pontos Altos Um Dois E Três E vou Seguir Do mesmo Jeito Chegando Aqui Eu vou Fazer O ponto Relevo E vou Seguir Do outro Lado Até Chegar Na outra Parte Do outro Leque E eu Volto Para mostrar Como Segui Fazendo Os oito Grupos E voltei Para fazer Junto Com vocês Aqui A parte Do ponto Em relevo Esse aqui É o oitavo Grupo Laço Fio E faço Relevo Sobre Relevo Laço Fio Novamente Viro O trabalho E vou Seguir Nessa Lateral Fazendo Os grupos De três Pontos Altos Até Chegar Lá Na Parte Do Leque Um Dois E Três Uma Correntinha E vou Na sequência Até Chegar Aqui E volto Com Vocês Terminei Os oito Grupos Chegamos Lá Em cima No Topo Como Nós Começamos Com três Correntinhas Do outro Lado Aqui Eu vou Encerrar No meio Do leque Com um Ponto Alto Fiz O ponto Alto Eu vou Trabalhar Agora Pelo Avesso Virei O trabalho Faço Três Correntinhas Uma Duas Três E já Venho Para o Próximo Espaço E vou Fazer Três Pontos Altos Um Dois E Três Já Diminuímos Um Espaço Uma Correntinha E sigo Trabalhando Três Pontos Altos Para cada Correntinha De espaço Até chegar No ponto Relevo Nessa carreira Agora Até chegar Aqui no ponto Relevo Nós teremos Apenas Sete Grupos Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete E eu Volto No Sétimo Fiz Os Sete Grupos Chegamos Então No Ponto Relevo Sendo Que Agora Como Nós Estamos Trabalhando Pelo Avesso Ao Em vez De Pegar O Ponto Relevo Pela Frente Nós Vamos Pegar Ele Por Trás Venho Por Trás Abraço O Ponto E Faço Ponto Alto Lá Trás Para Que Ele Fique Também Em Relevo Do Mesmo Jeito Do Outro Lacei O Fio Já Vou Direto Para O Próximo Espaço Três Pontos Altos E Sigo Fazendo Os Sete Grupos Até Chegar Novamente No Final Da Carreira Onde Vai Dar Sete Grupos Nesse Espaço Aqui Cheguei No Sétimo Grupo Nós Temos Ponto Relevo Dois Quatro Seis E Sete Começamos A Carreira Do Outro Lado Com Três Correntinhas Vamos Encerrar Aqui Eu Conto Um Dois Três No Terceiro Ponto Eu Faço Um Ponto Alto Subo Uma Duas Três Correntinhas Viro Trabalho Novamente Olha Como Já Vai Ficando Reto Gente E Agora Nós Vamos Fazer A Carreira Do Ponto Pipoca E Aí Nós Teremos Uma Duas Três Quatro Cinco E Seis Pipocas Fiz As Três Correntinhas Lacei O Fio Projeito No Terceiro Ponto Um Ponto Alto No Meio Do Espaço Quatro Pontos Para Pipoca Um Dois Três E Quatro Pontos Altos Soltei O Fio Pego Os Quatro Pontos Da Pipoca E Fecho Com Um Ponto Baixíssimo E Um Ponto Alto No Ponto Alto De Base Uma Correntinha Vou No Próximo Espaço Um Ponto Alto Alto Quatro Pontos Para Pipoca Um Dois Três E Quatro Larguei a laçada Pego Pego Quatro Pontos Eu Deixo Um Ponto E Pego No Segundo Puxei Ponto Baixíssimo E Ponto Alto No Ponto De Base Aqui É A Mesma Coisa Agora Eu Vou Seguir Fazendo Uma Pipoca Para Cada Espaço Cheguei No Último Espaço Completei As Seis Pipocas Ponto Relevo Sobre Ponto Relevo Viro Para O Outro Lado E Sigo Fazendo Seis Pipocas Até Chegar No Final E Eu Volto Para Finalizar Segui Fazendo Pessoal As Seis Pipocas De Um Lado Fiz O Ponto Em Relevo Aqui No Meio E Mais As Seis Pipocas E Aqui Eu Vou Encerrar Com Um Ponto Alto No Terceiro Ponto Uma Correntinha E Vou Cortar O Fio Deixa Eu Mostrar Para Vocês Como Está Ficando Olha Só Como Já Vai Ficando A Parte Reta Completamente Aqui Igual Ao Outro Lado E Agora Nós Vamos Fazer O Amarramos No Começo Ou Seja Virei E Venho Para Cá Então Eu Vou Amarrar O Fio Aqui Você Vai Observar Que Tem Um Ponto Alto Vou Pegar No Ponto Alto Que Fica Antes Da Pipoca E Vou Prender O Fio Do Azul Médio Tá Prendi O Fio Aqui Eu Vou Seguir O Mesmo Passo Três Correntinhas Uma Duas Três Já Vou No Espaço Depois Da Pipoca E Três Pontos Altos Um Dois E Três E Aí Você Observa Que Esse Aqui Tá Pelo Direito E Essa Carreira Aqui Também Tá Pelo Direito E Vou Seguir Fazendo Uma Correntinha No Próximo Espaço Três Pontos Altos Um Dois E Três Nessa Etapa Agora Nós Teremos Um Dois Três Quatro Cinco Grupos De Três Pontos Altos Eu Pulo Para Fazer O Ponto Relevo E Faço Mais Cinco Grupos Do Outro Lado Olha Só Fiz Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Grupos Depois O Ponto Relevo Sobre Ponto Relevo E Segui Fazendo Cinco Grupos Cheguei Aqui No Final Do Mesmo Jeito Lá Como Começamos Com Três Correntinhas Eu Finalizo Com Um Ponto Alto Esse Ponto Alto Fica Em Cima Desse Ponto Da Lateral E Nós Vamos Agora Para Última Carreira Uma Duas Três Correntinhas Virei O Trabalho Vou Trabalhar Pelo Avesso Agora Quatro Grupos Um Dois Três E Quatro Vou No Próximo Um Ponto Alto Dois E Três Uma Correntinha E Sigo Fazendo Grupos De Três Pontos Altos Até Completar O Quarto Grupo Fiz Os Quatro Grupos Agora Nós Vamos Fazer O Ponto Relevo Pegando Por Trás Ó Venho Com Ponto Por Trás Abraço O Ponto E Faço O Ponto Em Relevo Lacei O Fio Vou Pro Próximo Espaço E Começo Na Outra Lateral A Fazer Os Quatro Grupos De Três Pontos Altos Dois Mais Um Três E Eu Vou Seguir Até Chegar Aqui E Já Volto Para Te Mostrar Como Os Quatro Grupos Encerramos Aqui Com Um Ponto Alto Porque Começamos Do Outro Lado Com Três Correntinhas Ok Deixa Eu Virar Bolsa Olha Só Gente Tá Aqui A Parte Já Pronta Olha Só Como Ficou Bem Legal O Tamanho Tá Bom Aqui A Largura Ficou Dessa Forma E Nós Vamos Agora Partir Para Fazer A Alça Da Bolsa Aqui Agora Eu Vou Cortar O Pelo Avesso Cortei O Fio Aqui Depois A Gente Vai Esconder Esses Fios E Arrematar Todos Eles Puxei E O Que Acontece Agora Nós Vamos Fazer A Alça Por Que Eu Não Subi A Alça Desse Lado De Cá Porque Se Eu Subisse A Alça Aqui A Minha Correntinha Ia Ficar Pelo Avesso Ia Ficar Ruim Para A Gente Preencher O Que Fio Com Fio Que Você Terminar Da Última Carreira Que Você Faz A Alça Eu Venho Aqui Em Cima Do Terceiro Ponto 123 Vou Prender O Fio Exatamente Aqui Dois Nozinhos Um E Dois O Que Eu Faço Agora São Cem Correntinhas Puxei O Fio Uma Duas Três Quatro Cinco E Sigo Fazendo Por Cem Correntinhas Depois De Feitas Cem Correntinhas Pessoal Vocês Vão Precisar Seguir Aqui Para A Gente Não Prender Ela Torcida E Não Dá Problema Na Hora Preencher Essas Correntinhas Com Ponto Alto Aqui Ela Não Está Tossida Eu Venho Do Outro Lado Lá Onde Eu Cortei O Fio E Prendo Aqui Com Um Ponto Baixo Faço Uma Correntinha E Corto Esse Fio De Novo Ok E Aqui Nós Temos Já A Base Da Primeira Alça Você Escolhe O Tamanho Que Mais Se Agrada Se Você Quiser Mais Comprida Você Põe Menos Correntinhas Ok Vou Virar A Bolsa Agora E Vou Do Outro Lado Fazer A Mesma Coisa Eu Venho Nesse Ponto De Cá Da Minha Direita Prendo O Fio No Pontinho Aqui Final Com Dois Nozinhos Um E Dois E Vou Fazer Do Mesmo Jeito As Cem Correntinhas Puxei Uma Duas Três Quatro Cinco Faço As Cem Correntinhas Vou Prender Aqui Do Outro Lado E Aí Eu Já Não Corto Mais E Eu Já Volto Para A Gente Preencher Toda Essa Correntinha E A Volta Da Bolsa Com Ponto Alto Fiz Novamente As Cem Correntinhas E Eu Venho Aqui Agora E Prendo No Terceiro Ponto Aqui No Final Com Um Ponto Baixíssimo Dessa Vez E Não Com Ponto Baixo Aqui Agora Nós Vamos Começar A Preencher Essa Parte Com Ponto Alto Depois A Gente Sobe Na Correntinha Subo Aqui Uma Duas Três Correntinhas No Próximo Ponto Um Ponto Alto Eu Tenho Dois No Próximo Ponto Um Ponto Alto Eu Tenho Três Fiz Ponto Sobre Ponto Nesse Caso Aqui Eu Não Vou Colocar Ponto Alto Nessa Separação Laço Fio Já Vou Direto Para O Próximo Grupo De E Três Olha Como Vai Ficando No Próximo Grupo Um Ponto Alto Dois E Três Pulo O Espaço De Correntinhas No Próximo Grupo Um Ponto Alto E Dois Aqui Eu Não Preciso Fazer Os Três Tá O Terceiro Eu Pulo Já Vou Direto Para O Ponto Relevo Faço Ponto Relevo Sobre Ponto Relevo Deixa Eu Virar Aqui Para Me Dar Apoio Fiz O Ponto Relevo Sobre O Ponto Relevo Pulo Um Ponto Vou No Segundo Um Ponto Alto Dois Pontos Altos E Eu Sigo Agora Fazendo Eu Vou Fazer Para Para Não resta Dúvida Porque É Pouquinho Não Tem Problema Vou No Próximo Grupo Um Ponto Alto Dois E Três No No Próximo Grupo Um Ponto Alto Dois E Três E no Último Grupinho Um Ponto Alto Um Ponto Alto Dois Três Três Antes De Subir De subir na correntinha Deixa eu mostrar para vocês como ficou só o ponto alto sobre ponto alto dando assim uma estrutura bem legal na lateral aqui nós chegamos na correntinha eu vou fazer agora um ponto alto para cada correntinha venho na primeira um ponto alto Você vai pegar a alcinha de baixo ó gente para dar mais estrutura na alça pega a alcinha de baixo e faz um ponto alto para cada correntinha peguei a alcinha de baixo do próximo No próximo vai ver que tem uma a do meio e a de baixo pega na de baixo cobrindo as duas e eu vou subir toda a correntinha fazendo um ponto alto para cada correntinha Quando chegar lá no final eu volto para mostrar para vocês olha como tá ficando ó depois de percorrer toda a correntinha fazendo ponto alto chegamos na outra lateral e nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos o começo já fiz o último ponto alto aqui agora eu vou para cada grupo três pontos altos Pulei o espaço de correntinhas vou nos próximos três pontos ponto alto sobre ponto alto um dois e três Pulo espaço de correntinhas vou no próximo grupo um ponto alto dois e três Pulo o espaço de correntinhas e no último grupo antes do ponto relevo eu faço apenas dois um um e dois ponto relevo sobre ponto relevo Pulo um ponto do próximo grupo e faço apenas dois Um e dois Olha como ficou Agora eu sigo fazendo três pontos altos aqui Três aqui, três aqui Cheguei no final dos grupinhos de ponto alto Já comecei a subir aqui E eu vou fazer do mesmo jeito Um ponto alto para cada correntinha Preenchendo assim a segunda alça Igual nós fizemos do outro lado E eu vou voltar no final da carreira Mostrando para vocês como ficou a segunda alça Então o final da nossa carreira é aqui Onde nós subimos as três correntinhas Deixa eu colocar o ganchinho E eu vou preencher agora a segunda alça toda com ponto alto Cheguei pessoal no final da segunda alça Nós já temos aí as duas alças Aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha E para que essa alça não ceda muito Nós vamos dar mais uma volta aqui em todas as alças Fazendo apenas uma carreira de ponto baixíssimo Então venho no próximo ponto, puxei, passei Vou no próximo, puxei, passei Vou no próximo, puxei, passei Não pega na cabeça do ponto, pega dentro do ponto Puxa e faz um ponto baixíssimo E eu vou dar toda a volta Fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto alto Eu vou seguir por aqui Vou subir, vou passar aqui Vou subir em toda a alça Dar a volta em todas as duas E volto mostrando para vocês como ficou Depois de ter dado toda a volta Pessoal com ponto baixíssimo Olha como ficou Aí eu venho aqui no último ponto Onde eu subi a correntinha do ponto baixíssimo Faço mais um ponto baixíssimo Vou cortar o fio E vou puxar ele aqui, puxo ele aqui para frente Depois eu vou no próximo ponto por trás Introduzo a agulha aqui no meio Procuro o ponto E vou puxar esse fio que sobrou lá para trás Aqui por dentro Para ficar um arremate perfeito Puxei aqui Olha como ficou Agora depois eu vou só esconder aqui por trás Dividir e arrematar Ok As duas alças aqui estão prontas De um lado Agora falta a gente trabalhar Aqui por dentro Na parte de dentro da bolsa Para fazer o acabamento aqui nessa lateral E subir também com pontos altos por dentro Para que ela fique mais larga O que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma Vou voltar mostrando para vocês Como ficou E aí eu te ensino na outra alça Como eu falei para vocês pessoal Trabalhei aqui a parte de dentro da alça Olha como deu largura Ficou bem estruturada Ela não vai ceder Vou te ensinar a fazer isso agora E aqui nós circulamos com pontos altos Aqui dentro Depois eu fiz do mesmo jeito Uma carreira de ponto baixíssimo E eu vou mostrar para vocês Como que nós vamos fazer Vou virar para o outro lado Na outra alça Que está só a parte de fora E onde que eu vou prender o fio? Aqui ó No comecinho da alça Você vai ver que tem um ponto alto Que foi feito aqui E tem um antes E um espaço depois Eu vou dentro do espaço E prendo o fio aqui Com dois nozinhos Um E dois E aqui nós vamos trabalhar pontos altos Por dentro Aqui ó Um Puxei uma correntinha Duas E três No próximo ponto Que está logo aqui do lado Eu faço também dentro do ponto Mais um ponto alto Ok Aí nós seguimos agora Fazendo nesses espaços Aqui de pontos Que fica na parte de dentro da bolsa Para cada ponto Que está aqui na lateral Eu vou fazer dois pontos altos Lacei o fio Um ponto alto E dois pontos altos Vou no próximo ponto Que está aqui ó Um ponto alto E dois pontos altos No próximo ponto Já vou aproveitando Já vou cobrindo esse fio Que já fica arrematado Um ponto alto Dois pontos altos Vou fazer até chegar no meio Para que vocês percebam Que aqui também no meio Vai ter dois pontos altos Vou no próximo Um ponto alto Dois pontos altos Olha como vai ficando Deixa eu desmanchar esse Que escapou um fiozinho aqui Vou fazer novamente E vai ficando assim ó Vou de novo Lá no próximo Um ponto alto E dois pontos altos Aqui no meio Do leque da pipoca Também terão Dois pontos altos Um E dois E eu vou seguir fazendo Dois nesse espaço Dois nesse Dois nesse Dois nesse Dois nesse E aí eu volto aqui Para a gente seguir Na alça Percorri toda a base Da bolsa E cheguei aqui Na parte da alça E nós vamos subir Do mesmo jeito ó Próximo ponto É aqui A gente vai pegar Dentro do ponto E não na correntinha Um ponto alto No próximo ponto Olha Dentro do ponto Tá bom Não faz na correntinha Porque assim vai dar Mais uma estrutura Na tua alça Mais um ponto alto No próximo ponto Dentro do ponto Um ponto alto Ou seja Entre um ponto E outro Eu vou no meio E faço ponto alto E assim eu vou circular Em toda a alça Até chegar aqui Nas três correntinhas Onde nós começamos Fazendo ponto alto Aqui dentro Da parte da alça Circulei toda a alça Com pontos altos Aqui por dentro Olha como ficou Agora nós vamos Encerrar a carreira Na terceira correntinha Com um ponto baixíssimo E vamos fazer A carreira De ponto baixíssimo Em todo ponto Ó Venho no ponto seguinte Puxei Um ponto baixíssimo No próximo Puxei Um ponto baixíssimo No próximo ponto Um ponto baixíssimo E vou seguir Até chegar Na parte do leque Que dá Aqui na metade Que é essa parte Aqui eu vou seguir Com vocês Porque vamos fazer A alcinha do botão Tá Então um ponto baixíssimo Mais um ponto baixíssimo Mais um ponto baixíssimo Vou seguindo Fazendo Já estamos chegando lá Mais um ponto baixíssimo Olha como vai ficando Bem estruturado Nossa bolsa No próximo ponto baixíssimo Não pega nas duas alcinhas Tá gente Tem que pegar no meio Do ponto Ponto baixíssimo E aí nós chegamos Aqui no ponto Do meio Ó Você vai observar Que no meio Da pipoca Tem dois pontos altos Eu fiz o ponto baixíssimo Agora eu subo Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu vou fazer Vinte e cinco Correntinhas Feito as vinte e cinco Correntinhas Eu volto no mesmo espaço E faço mais um ponto baixíssimo Essa alcinha aqui É onde nós vamos prender O botão do outro lado Da bolsa E vou seguir fazendo Um ponto baixíssimo Para cada ponto alto Vou circular Em toda a alça E vou chegar aqui no final E volto Para encerrar com vocês Circulei toda a alça Com ponto baixíssimo Cheguei aqui no começo Onde eu Iniciei os pontos baixíssimos E vou cortar o fio Puxo para frente Volto dentro do ponto Do mesmo jeito Vou puxar esse fio Lá para trás E vou fazer Os arremates Deixa eu mostrar Para vocês Como que ficou Nossa alça Olha que bem estruturada Essa alcinha Que nós colocamos aqui É onde nós vamos Depois colocar O botão aqui Para fechar Tá Agora eu vou fazer Todos os arremates Aí eu vou voltar Mostrando para vocês Onde que eu vou aplicar A etiqueta E onde que nós vamos Aplicar O botão E finalizar Assim essa linda Bolsa com vocês Olha que linda Que tá a nossa bolsa Já fiz todos Os arremates Agora eu vou mostrar Para vocês O seguinte Aqui o ideal É que você coloque Um botão Em um desses tons De azul Ou de preferência Aí se você quiser Um botão de madeira Como eu não tinha Em casa Nessa cor Eu vou colocar Um botão Que eu tenho aqui De plástico mesmo Nessa cor Para mostrar para vocês Como que eu vou fazer E como que vai fechar Isso aqui Mas aí vocês escolhem O botão Da tua preferência Tá bom E a etiqueta Eu vou aplicar ela Aqui nessa lateral Ficando assim Bem visível A minha marca Eu vou costurar O botão Vou aplicar a etiqueta E volto na sequência Para encerrar o vídeo Com vocês Apliquei pessoal O botão Olha como ficou A minha etiqueta Aqui da etiqueta Expandiar A couro vegano De quatro furos E aqui tá pronta Essa linda bolsa Uma dica Para vocês Que vai colocar forro É Você vai cortar O tecido Vai fazer uma bolsa De tecido igual E vai costurar Aqui por dentro Vai pedir para a costureira Ou você mesmo Vai E aplica Aqui por dentro Um forro Bem legal Para dar Mais estrutura A tua bolsa Depois de pronta A bolsa ficou Com 33 de largura E ficamos aqui Também Com 32 33 de altura Se você quiser Fazer uma bolsa Mais larga O que você faz No começo Nós fizemos Com nove carreiras Você aumenta Mais uma sequência Aí no quadrado Do fundo Ao invés de nove Você faz Com doze Também na estrutura Se você vai aumentar Três carreiras Na parte de baixo Você aumenta Também três carreiras Na parte de cima E aí você vai ter Uma bolsa Mais larga Deixa eu mostrar Como ficou A alça E aqui está linda Mais uma peça Aí Pensada com muito carinho Para vocês Mais uma bolsa Que eu tenho certeza Que você vai gostar E se você fizer Posta com a minha Hashtag Hashtag FizConed Se ainda não é inscrito Se ainda não é inscrito Se inscreve agora No canal E ativa o sininho Para receber notificações De todos os vídeos Um beijo No coração De todos vocês Que Deus abençoe A tua vida E as tuas mãos Valeu Minhas joias Até o próximo vídeo Minhas joias